Tá doidinha pra perder seu lupus, malaco, piranha, safada, sapeca Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer, só vim que a xereca Que eu já tô preparado e focado no seu orifício, então abre as pernas e vai Com a você tá na reta, vai, com a você tá na reta Vai, com a você tá na reta, cê marca, bobeiro que tinha te pega Então vai, com a você tá na reta, vai, com a você tá na reta Vai, com a você tá na reta, cê marca, bobeiro que tinha te pega Pega, 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 tinha te pega Eita, a cara da assultação vai começar, hein Vou te botar, meu piroco, a rolinha, se tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que tá, ai que vontade que tá Vou te botar, meu piroco, a rolinha, se tu vem com a buzeta e começa a sentar A doidinha pra perder seu lupus, malaco, piranha, safada, sapeca Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer, só vim que a xereca Eu já tô preparado e focado no seu orifício, então abre as pernas e vai Com a você tá na reta, vai, com a você tá na reta Vai, com a você tá na reta, cê marca, bobeiro que tinha te pega Então vai, com a você tá na reta, vai, com a você tá na reta Vou dizer Lucas Mix quando toca no baile Desperta a vontade dela de sentar a bunda no chão Tá ligado? É Pique Mandelão, né vagabundo? Tá doidinha pra perder seu lupus, malaco, piranha, safada, sapeca Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer, só vim que a xereca Que eu já tô preparado e focado no seu orifício, então abre as pernas e vai Com a você tá na reta, vai, com a você tá na reta Vai, com a você tá na reta, cê marca, bobeiro que tinha te pega Então vai, com a você tá na reta, vai, com a você tá na reta Vai, com a você tá na reta, cê marca, bobeiro que tinha te pega Pega, 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 tinha te pega Eita, a cara da sua mutação vai começar, hein? Eita, a cara da sua mutação vai começar, hein? Tá doidinha pra perder seu lupus, malaco, piranha, safada, sapeca Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer, só vim que a xereca Eu já tô preparado e focado no seu orifício, então abre as pernas e vai Com a você tá na reta, vai, com a você tá na reta Vai, com a você tá na reta, cê marca, bobeiro que tinha te pega Então vai, com a você tá na reta, vai, com a você tá na reta O DJ Lucas Mix quando toca no baile Desperta a vontade dela de sentar a bunda no chão Tá ligado? É Pique Mandelão, né vagabundo? Ei, ó É Pique Mandelão, né vagabundo? Tchau